Oi pessoal, boa noite, aqui é a The Angel, a gente vai ter uma live agora, vou contar com a participação de Juno, deixa só ele entrar que eu já faço o convite aqui, a gente inicia, a conversa hoje vai envolver a questão trans e a questão freak, envolvendo aí as discussões que rondam as modificações corporais, eu vou chamar meu convidado para a gente aproveitar o tempo que é tão pouco, e aí conforme as pessoas forem chegando elas vão se inteirando, ou... Juno, te convidei já, te aguardo, e aí? E aí, meu bem? E aí, meu bem? Ai, tá maravilhosa! Olha, temos pessoas do Porto Rico aqui, beijinhos! Bom, vamos lá então, né, para a gente aproveitar que o tempo é bem curtinho. Bom, como eu falei, eu sou o The Angel, estou com Juno, que vai falar daqui a pouquinho. Então, a nossa live hoje, ela vem com a intenção de fazer um movimento, né? Então, a gente vai olhar para a questão freak pela perspectiva trans e vai olhar para a questão trans pela perspectiva freak. Então, a gente vai fazer essa transição aí, de discussão. Bom, então, vamos lá para as apresentações, tá? Juno, com você. Juno, com você. Beleza. Então, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, quase? Estou ouvindo. Estou achando um pouquinho baixo o som. Não sei para as pessoas. Pois é, qualquer coisa me digam aí, gente, que eu dou um jeitinho. Estou tentando falar mais perto do microfone. Beleza. Meu nome é Juno. Eu sou artista, pesquisador, historiador e jornalista transmasculino. Então, faz aí seis anos que eu comecei a tatuar. Comecei a tatuar mais na Safira, de me riscar e riscar pessoas amigas, assim, pessoas da minha comunidade. Mas eu já me interesso por modificação corporal desde muito tempo, assim. Eu sou trans, sou uma pessoa transmasculina. E atualmente eu faço parte da FIA Com o Mundo, que é uma companhia de círculos formada só por pessoas trans, travestis e não binárias. E é isso. Procurem a gente lá nas redes e tal. E vamos lá. O pessoal está dizendo que está baixo, né? E se eu tentar trocar de dispositivo, será que rola? Que tá? Que tá? Porque aqui eu tenho impressão que está abaixo e falo que o vídeo volta. O vídeo volta. Tá. Eu vou sair e entrar rapidinho. Já está pronto para ter o dispositivo. Tá bom. Tá bom. Até logo. Até. 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 Pessoal, Juno vai trocar de dispositivo porque estava muito baixo o volume, tá? Então, boas-vindas para quem está chegando agora. Só para repetir o que eu falei no início, que tinha pouquinha gente. A gente vai fazer uma live aí para pensar a questão freak pela perspectiva trans e vai pensar a questão trans pela perspectiva freak também. Então, a gente vai trabalhar dentro desse movimento aí. Ok? O meu som está baixo também? Me avisem, por favor. Porque aí eu encerro essa e volto para poder ter um som melhor. É importante que vocês nos escutem. Como que está o som aí, pessoal? Por favor, me avisa. O meu está dando eco? Tá. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar essa live para... Porque, enfim... A gente... Conseguem ouvir... O meu está bom? Ah, o meu está bom. Então, tá. Então, vocês conseguem me ouvir, certo? Tá. Então, vamos lá. Arrasou. Obrigado. Meu cachorro está me comemorando. Obrigado por avisarem. Marida! Ju! Agora, está aqui? Está na minha cor. Tenho a sensação que sim. Pessoal que está assistindo. Fala para a gente, por favor, se o som do Júlio melhorou agora. Por favor. E aí? Você está bem? Imagino que sim. Eu acho que sim também. Então, bora lá. Bora. Então, é... Acho que seria legal, de repente, você... Até porque chegou mais gente. Você... Se você não se importar, repetir a apresentação. E aí a gente encaminha para o respeito. Tá. Beleza, então. Meu nome é Juno. Eu sou um artista, historiador e jornalista trans. Eu faço parte da Cia Fundo Mundo, que é uma companhia de circo formada só por pessoas... Então, sigam a gente lá. A gente está na... É... Depois vamos a tatuar... Tatuagem, assim. Tanto para me... Riscar pessoas amigas e tal. E aí, enfim. Já me entrei... Corporal há muito tempo. Mas, enfim. Como eu disse também, eu sou trans, né? Então, essas reflexões sobre corpo ou corporalidade atravessam tudo o que eu faço. Seja na história, seja, enfim, nas coisas que eu escrevo. Ou nas coisas que eu produzo artisticamente. E é isso, gente. Muito bem. Então, é... Só para explicar como que a gente vai fazer, a gente vai conversar um pouco. E a gente vai reservar um tempinho no final para responder perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem trazer para enriquecer o encontro, seria muito bom, tá? Algo que eu não fiz. Vou me apresentar brevemente também, porque, enfim, né? Acho que é legal para vocês saberem de onde parte também essa... O Coragem está super barulhento. Ele fica emocionado quando eu vou dar aula, quando eu faço live. Ele quer super participar. Mas a discussão hoje não é sobre espécie. Ou também é, não sei. Bom, rapidinho, né? Eu sou a T-Angel. Eu trabalho com o Freak Guys desde 2006. Faz tempo. Pesquiso modificação corporal. Tenho formação em história. E trabalho com educação pública e performance. Eu sou um grande borrão. Um monstro, uma monstra híbrida. E é isso, tá? Então, esse é o resumão. E aí a gente vai se apresentando também durante a conversa, né? Isso. O Coragem, ele está se apresentando também, gente. Ele é babado. Ele quer estar aqui. Ele faz questão de marcar presença sempre. Bom, vamos começar então a conversa falando sobre uma dúvida que a gente sempre esbarra. E algumas vezes de forma tranquila. Algumas vezes de forma agressiva. Que é a questão da sexualidade e a questão de identidade de gênero. O que você pode contar para a gente sobre... Esses dois pilares aí, Juno. Beleza, vamos lá. Então, gente. Tem isso. Que, em geral, quando eu vou falar sobre identidade de gênero. Sobre, enfim, questões trans, questões de corpo. Parece que antes de chegar onde a gente quer falar. A gente tem que falar muitas coisas antes, né? Que é, por exemplo, passar por esses conceitos e tal. Que a galera ainda se confunde muito. E aí eu vou dizer que, caso fique alguma dúvida, enfim, que se a gente não der conta de explicar tudo. Os nossos canais estão abertos também. E tem o tempo final de perguntas. Vocês mandem perguntas para nós. Ou venham conversar com a gente. Que eu me disponho também a continuar essa conversa para além da live, né? Mas tá. A gente, quando vai pensar em gênero. Tem que entender que gênero é, antes de tudo, uma construção social. E o que isso significa? Que não existe um único sentido para o que é ser homem e o que é ser mulher. Isso vai variar em cada cultura. Vai variar em cada tempo histórico que a gente está falando. Tem muitas culturas que tem mais que dois gêneros. Então, assim, quando a gente fala em homem e mulher. Isso que a gente está pensando. A gente tem que lembrar que o nosso entendimento sobre o que é ser homem e mulher. É uma herança da colonização europeia. E também dessa cultura judaico-cristã. Então, a gente está falando disso. Mas que gênero, na verdade, é sobre auto-identificação também, né? A forma como você se identifica no mundo. Aí tá. Quando eu falo isso, que gênero é uma construção. A galera geralmente vem com... Ah, não. Mas a biologia diz que só existe homem e mulher. Gente. A biologia dizia isso em 1950. Tem que ver que a biologia atual já se sabe. Que homem e mulher, essa divisão binária de sexo, não funciona. Não funciona na espécie humana. Que, enfim, as nossas corporalidades são muito diversas. Elas vão muito além de homem e mulher. Que essas divisões foram uma convenção que se teve na ciência. Mas essa convenção tá caindo por terra. Porque tem corpos que... Enfim, a pessoa tem testículos e tem ovário. Tem corpos que a pessoa nasceu com uma buceta, mas vai desenvolver barba ao longo da vida. Tem corpos como o meu, que eu tenho barba, eu tenho seios e eu tenho ovários. Então, esses corpos não cabem nessa divisão binária de sexo. É por isso que a gente diz que gênero é uma construção. Porque é. É uma convenção coletiva. Do que seria ser um homem e o que seria ser uma mulher. O que seria ser nenhum dos dois ou uma opção pra além desses dois na sociedade. Então, identidade de gênero é a forma como você se identifica. Se você nasceu, disseram que você era uma mulher e você ainda se identifica como mulher, então você é uma mulher sim. Mas se você é uma pessoa como eu, por exemplo, que... Enfim, eu nasci e me disseram que eu era uma mulher e eventualmente eu percebi que não é assim que eu me identifico. Não me identifico mais assim. Então, eu sou uma pessoa trans. E isso seria a identidade de gênero. Se você se identifica como homem, como mulher, como nenhum dos dois, como alguma opção pra além dessas. Enfim, tudo é válido. E a orientação sexual, nesse caso, tem mais a ver com as pessoas por quem você sente atração. E, nesse caso, se você é hétero, enfim, é meio complicado discutir em termos de monossexualidade quando a gente sabe que pessoas trans existem, né? Mas, enfim, se você é uma pessoa cis, uma mulher cis e você é hétero, é porque você se atrai por homem cis. Mas, enfim, daí nós temos bissexualidade, que é atração por mais de um gênero. Você tem pansexualidade, que seria atração por pessoas independentemente do gênero. E por aí vai. Ti, não sei se tu queres complementar isso que eu falei também. Te ouvindo, o que eu fico pensando é assim, né? São várias as possibilidades, como você está falando pra gente, né? E todas são válidas, né? Acho que não há uma disputa de que essa é mais válida que outra, né? Todas são válidas, né? E a gente fica, às vezes, achando, ah, mas é coisa muito nova. É coisa da juventude de agora, essa discussão. É muito... Sei lá, começou ontem, parece, tudo. E quando a gente olha pra história humana, não vou nem falar a história da sexualidade ou de gênero. A história humana em si, a gente percebe exatamente isso, o quão diversa é, né? E se a gente começa a ter esse olhar mais amplo sobre o mundo, né? Que eu acho que é um exercício muito importante que a gente precisa fazer, que é olhar pro mundo sem ser com a nossa régua, né? Entender que existem outras réguas pra olhar o mundo, né? Já alivia bastante, assim. Então, é isso. Às vezes, você não pode entender, necessariamente, qual que é a divisão, como que funciona, quantos existem, né? Acho que ninguém sabe, porque é tão diverso que a gente não consegue enumerar e que bom, né? Mas o mais importante é você olhar pra toda essa gama de diversidade que existe com respeito, né? E entendendo que toda essa diversidade, ela é fundamental pra que a gente exista e sobreviva enquanto espécie. Ah, falei de espécie. O Toy vai bater daqui a pouco. É, eu falo mesmo de pensar que não é um assunto novo, né? Porque, na verdade, pessoas trans e pessoas de gênero diversas existem em qualquer sociedade que existe uma divisão de gênero. Vai ter gente que não vai se encaixar nessa divisão. E isso é tão antigo quanto, enfim, a história das pessoas. Sim. A gente vai colocando nomes pras coisas, né? E que bom, né? Que a gente começa a nomear e, quando nomeia, parece que passa a existir ou a gente passa a olhar pra essas existências, né? A população trans, acho que esse exercício, né? Ele tem sido cada vez maior, né? E a gente percebe que isso afeta diretamente na questão da dignidade. Essas pessoas, quanto mais vistas são, mais dignidade elas vão alcançando, né? Longe de estarmos no cenário ideal, né? Mas a gente tá aí num processo. Eu já vou pra outro lugar, assim, dessa conversa, que é, ok, a gente entende que corpos trans, né? Eles não estão ligados unicamente com anatomia, biologia, né? Só que ainda existe ali uma insistência em relacionar o ser homem e o ser mulher com o genital. Fala um pouco pra gente sobre exatamente essa tensão que há, assim, a genitalização das pessoas. Tá. Isso é bem massa de a gente falar. Porque, assim, essa construção, essa ideia de que gênero é genital, ela vem disso que a gente chama de cis-normalidade, né? Que seria essa ideia de que pessoas cis existem, apenas pessoas cis existem, e que ser cis é mais correto, é mais natural, e é assim que as coisas deveriam ser. Então, a gente pensa assim, a pessoa tem um pau, é um homem, a pessoa tem uma buceta, é uma mulher, é isso que a biologia diz. Só que isso faz parte dessa ideia cis-normativa. Ou seja, que não existiriam mulheres com pau, que não existiriam homens com buceta, ou pessoas que não são nem homem nem mulher, independentemente. Enfim, se a gente para pra pensar realmente, não faz nenhum sentido a gente achar que o gênero tá no genital, se o gênero é uma construção. Era como se a gente dissesse que pessoas que têm orelhas dessa forma são homens, e pessoas que têm o nariz dessa forma são mulheres. Daria na mesma, porque é só uma parte do corpo. Então, a gente tem uma ficção toda que acha que um órgão genital vai definir, não apenas o seu gênero, mas os seus gostos, as roupas que você vai usar, as cores que você vai gostar, como você vai agir no mundo, se você vai ganhar mais ou ganhar menos no seu emprego, essas coisas. Isso tudo é uma ficção. E essa ficção, ela começa a ser construída antes mesmo que a gente nasça. Então, quando a gente, enfim, quando a pessoa que tá nos gestando vai lá e faz um ultrassom e vê se a gente tem buceta ou pau na barriga da pessoa que nos gesta, já começa aí. Se tem um pau dela, vai ser homem. Então, a gente compra roupa de homem. Então, a gente vai criar como homem. Vai esperar que haja como um homem. Só que isso tudo é isso. É uma ficção que a gente reproduz. Só que dizer que o gênero é uma ficção, que essa relação entre o órgão genital e o gênero é uma ficção, não quer dizer que isso não tem efeitos materiais na vida das pessoas. Então, assim, uma invenção é. Só que tem algumas pessoas que vão ser mais autorizadas. Vão ter alguns corpos que vão ser vistos como mais corretos. Então, corpos trans, em geral, não são vistos como corpos naturais, como corretos, como, enfim, parte do que é ser uma pessoa. E acha que uma pessoa, sim, é natural. Que ela, sim, tá seguindo o que a biologia espera e, enfim, o que a tradição cristã espera. Sendo que todos os nossos corpos são biológicos. O meu corpo trans, ele é biológico também. Ele não deixa de ser biológico porque eu sou trans, sabe? Enfim, eu tenho músculos, eu tenho sangue, eu tenho células. Então, essa ideia de centralizar o gênero no genital, ela não é... A gente tem que entender que ela tem uma história. Ela não é... Não foi sempre assim. Tem outras sociedades que entendem que ser homem e ser mulher é uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com o órgão genital. A gente acredita nisso hoje e a gente passou a acreditar nisso a partir de determinado momento. Mas não significa que seja verdade e nem que esteja assim em todos os lugares. E justamente porque é uma ficção, a gente também pode questionar isso. No sentido de... Eu, por exemplo, essa ficção de que só existem homens e mulheres não dá conta da minha existência. Então, pra mim, não faz sentido eu continuar replicando essa ficção. A gente tem que dizer, não, não é bem assim. Tem corpos que, sabe, são diferentes. Então, só pra gente se atentar aqui, que faz esse vínculo entre órgão genital e gênero, mas isso é uma ficção que tem uma história e a gente pode questionar ela também porque ela é uma ficção excludente. Tem muitos corpos mesmo, basicamente, boa parte das pessoas que eu conheço não se encaixam nessa ficção. Então, ela não serve pra atingir. Total, né? E acho que é fundamental, de novo, né? É ter essa consciência, né? De que as coisas são construídas historicamente, né? A gente tem que romper com essa ideia de que as coisas sempre foram como são. Porque não é assim, né? A gente faz parte de uma história, né? A gente faz parte de uma história que já veio e de outra que virá, né? Então, a gente tá dentro desse esquema todo aí. Então, a ideia do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser criança, né? Então, essas ideias todas, elas vão mudando de espaço pra espaço, de tempo pra tempo. E é isso, né? Acho que os seres humanos, de forma geral, não são pedras fixas, né? Que não sofrem na operação. É o tempo inteiro a modificação acontecendo, né? Além, enfim, dessa questão de ser homem, de ser mulher, de ser treze, de ser criança, que seja, de ser adolescente, né? A própria ideia das relações, né? Essa ideia do amor romântico, né? Essa ideia da maternidade, né? Como se fosse um dado natural, né? Que as mulheres sempre tiverem esse instinto maternal. Não, né? Isso também foi algo que foi construído. E aí a gente precisa começar a se sensibilizar. Se a gente passa a ter esse olhar, a gente vai rompendo com vários estigmas e construções engessadas de olhar pro mundo que acabam culminando em violências. Principalmente com as pessoas como nós, que estão ali dentro da dissidência, né? Que destoa dessa normatividade compulsória que colocam pra gente, né? Enfim, mas é um exercício muito, muito importante que todo mundo faça, né? Pra além de se entender enquanto trans, né? Tá pra além, né? Então, por exemplo, De repente, um homem cis que sofre um acidente de carro e perde o genital, né? Ele deixou de ser homem? Não, né? Ele continua sendo homem. Então, um outro caso. Uma mulher que, de repente, tem um câncer de mama e tem que fazer a remoção da mama. Ela deixou de ser mulher porque não tem a mama? Não, né? E é como você falou, são só marcadores corporais que querem dizer muito pouco, né? Se a gente começa a ter esse olhar mais amplo pras coisas. A gente começou a falar de corpo, né? Desses marcadores corporais. E aí é um outro lugar também que sempre a gente escorre, né? Quando alguém se coloca, se autodeclara enquanto trans, seja binário ou não binário, acaba ouvindo muito essa questão da modificação corporal, né? Como se a única validade pra essas pessoas seriam passar por procedimentos de modificações corporais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por favor. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Tipo, enfim, sendo pessoas trans, sendo pessoas de gênero diversas. Que a galera associa muito uma coisa com a outra. Pensa assim, ai, é trans? Então odeia o próprio corpo. Então nasceu no corpo errado. Então quer fazer cirurgia, quer tomar hormônio. E assim, gente, não necessariamente uma coisa vai estar ligada com a outra. Tipo, como eu falei logo no início, a identidade de gênero é sobre auto-identificação. Então às vezes a pessoa vai se identificar enquanto trans, mas ela vai curtir o próprio corpo. Ela não vai querer fazer uma intervenção, uma modificação corporal nela. Existem pessoas trans que não querem tomar hormônios, que não querem fazer cirurgia. Eu mesmo não pretendo fazer cirurgia nenhuma. Pelo menos em relação a feitos e homogênita a outros, talvez eu tenha que fazer. E aí é isso, assim. Tipo, uma coisa não está ligada com a outra. Mas a história da comunidade trans está muito ligada com a história das modificações corporais. Porque a gente não pode negar que a modificação corporal tem uma relevância muito grande para a comunidade trans. Para muitas pessoas ela é uma parte essencial da vida. Então eu acho massa a gente discutir trans e modificação corporal a partir dessa perspectiva. Que a modificação corporal não é o fundamento da identidade trans, mas ela pode sim estar super presente na vida de uma pessoa trans de diversas formas, né? Então, quando a gente para para pensar, por exemplo, que existe uma hegemonia estética na nossa sociedade. E quando eu falo hegemonia estética, eu quero dizer que existe um ideal de corpo. E quando a gente pensa nesse ideal de corpo, seria o que é o corpo ideal, o que é o corpo bonito, o que é o corpo desejável, o que é o corpo biologicamente natural. Quando a gente para para pensar sobre isso, a gente percebe que esse corpo ideal, ele é construído a partir de ideias racistas, transfóbicas, capacitistas, gordofóbicas, entre muitas outras opressões. Então a gente geralmente vai imaginar um corpo que é branco, um corpo que é magro, que não tem deficiência e um corpo que é cis. E isso eu não digo também apenas uma questão de achismo. Tipo, a gente cresceu numa cultura, a cultura hegemônica, que por exemplo, se você olha para as revistas, na capa da revista, da mulher mais bonita do mundo, geralmente ela vai ser branca, magra, cis e não vai ter deficiência. Então a gente cresceu dentro desse imaginário em que tem corpos que são mais desejáveis, mais bonitos e corretos e outros que não são. Então quanto mais você se afasta desse ideal, que é racista, que é transfóbico, que é capacitista, mais estranho e monstruoso você é considerado para essa cultura, para essa hegemonia estética. E nós pessoas geralmente somos consideradas monstruosas ou estranhas justamente porque os nossos corpos tendem a não se encaixar nesse ideal de corpo correto. Então a gente frequentemente esteve nesse lugar do monstro, do freak. Se você pega, por exemplo, os mapas ali de 1500, os mapas que os navegadores faziam para se situar no mundo, nas regiões que ainda não tinham sido colonizadas ou que estavam começando a ser colonizadas do mundo, tinham pessoas que hoje a gente consideraria trans, geralmente no mapinha estava desenhado. Aqui há monstros, aqui há que seriam hermafroditas e aí os desenhozinhos dessas pessoas. Então a gente há muitos séculos já é considerado, pelo menos dentro dessa lógica colonizadora, como monstros, como os corpos que escapam do que seria esse ideal de corpo correto. Então quando a gente fala sobre esse lugar do estranho, por ser trans, a gente também está falando que, enfim, para além dos nossos corpos não se encaixarem nesse ideal colonial, enfim, todas essas coisas, a gente também faz coisas com os nossos corpos que muitas vezes são vistas como alterações esquisitas. Tipo, eu tomo testosterona. Muitas pessoas acham isso super estranho, porque, enfim, mas não acham tão estranho quando um homem cis toma testosterona para ficar super bombado. Faz academia, mas a prática é a mesma. Então, o que que diferencia essa prática, no meu caso, para esse cara cis bombado da academia? O fato é de que a finalidade da nossa modificação talvez seja diferente, mas também o nosso lugar social é diferente. Então a gente tem que entender essas modificações corporais de pessoas trans também a partir desse lugar. Do porquê que algumas coisas são consideradas estranhas? Porque que uma travesti colocar silicone é considerado estranho e uma mulher cis colocar silicone não é considerado estranho, sendo que a prática é a mesma. Então por que que os nossos corpos são lidos de formas tão diferentes, né? Enfim, eu acho interessante pensar nessa estranheza do corpo trans a partir daí. Por que que é tão estranho eu querer fazer o que eu quero com o meu corpo? Se eu tenho autonomia para construir o meu corpo da forma como eu quiser. Por que que é tão estranho eu usar das tecnologias que estão disponíveis para fabricar o meu corpo? Por exemplo, pintar o meu cabelo, pintar as minhas unhas. Tanta gente faz isso também no salão de beleza, mas isso não é considerado estranho. Enfim, só jogando essas reflexões, né? Corpo certo e corpo errado, né? A gente tem o tempo inteiro isso. E eu adoro quando você dá o exemplo da academia mesmo, né? A quantidade de tecnologias que as pessoas que normalmente frequentam a academia, né? Tomam, usam para poder modificar o seu corpo também e está ok, né? Os meninos, eles tomam hormônio, como você falou, para ficar forte e ninguém questiona. Os meninos cis, né? Na academia, né? E ninguém questiona, porque eles atendem esse corpo, né? Que é dentro do sistema que a gente vive, né? Normativo, capitalista, atende completamente os ideais, né? Já nós, com as nossas proposições de corporalidades, assim, não rompem, mas criam ruído, né? E aí sempre caem nesse lugar do corpo que tem que ser tutelado, né? Acho que tem essa tentativa, né? De uma tutela como se a gente não soubesse o que a gente estivesse fazendo ou como se a gente estivesse indo para um lugar muito errado, né? E que aí alguém tem que vir de cima e falar assim Olha, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, né? E eu acho isso muito arbitrário, muito agressivo, né? O quanto isso é pesado para lidar, assim, né? Quando eu fui buscar esse ano, né? O tratamento de hormonioterapia E aí eu fui buscar no lugar que eu deveria ir, né? Supostamente que é no hospital, né? No médico E assim, o olhar já é muito, muito ruim, né? E aí o texto é pior ainda, né? O tempo inteiro tentando te colocar enquanto doente, né? Então primeiro você tem que passar com psicólogo, depois com psiquiatra, depois você tem que fazer uma bateria de exames E assim, é um processo de burocracia E de tornar mais difícil Que olha, né? E aí não é à toa que a gente vê a quantidade de pessoas Que fazem isso por conta, né? Ou das maneiras mais perversas, assim Porque nessa disputa, né? Que há esse discurso da tutela A gente perde, né? Somos o elo fraco Então aí a gente vai por caminhos Que realmente nos colocam em risco E aí a gente olha para os dados, né? De violência E vê a nossa estimativa de vida tão baixa A gente só acha que a gente morre por violência, né? E aí a gente não coloca nessa conta A omissão, a indiferença A burocratização, né? Que faz com que a gente morra também, assim E é horrível E a gente está falando de corpo, né? Porque a gente vive no corpo A gente é um corpo, né? Então não tem como desviar a discussão Para um outro lugar que não aqui, né? Ui Difícil Ainda Eu acho que eu já posso passar para Uma outra dúvida que surge E aí a gente já abre Porque o tempo urge Uma dúvida também Que a gente recebe bastante, assim Por exemplo Uma mulher lésbica Cis Que se relaciona com uma mulher trans Lésbica Essa mulher cis Ela é bissexual Por se relacionar com uma mulher trans? Olha a mulher aqui Ele está quietinho aqui A vida é Tipo Essas As nomenclaturas Sobre as orientações sexuais Em geral Elas foram pensadas Num mundo Em que só existiam Pessoas cis Enfim Pessoas trans existimos Mas elas foram pensadas Como se a gente não existisse E como se a única coisa que existisse Fossem dois gêneros E essas pessoas Fossem cis Então A lésbica É uma mulher Que te atrai por mulheres Se ela se atrai Por uma mulher trans Ela não deixa de ser lésbica Porque uma mulher trans É mulher Como a gente falando Aí nisso Não é sobre genital O gênero é sobre Autoidentificação Você não sente Atração sexual Por genitais Você sente atração Por pessoas Por gêneros Por enfim Milhares de coisas Mas não pelo órgão genital Então não é ele Que vai definir A sua orientação sexual Mas eu entendo Que podem ter dificuldades De definir A sua sexualidade Por exemplo Se você se atrai Por uma pessoa Não binária Porque se você é uma mulher Que sente atração Por uma pessoa Não binária Você não vai ser malésbica Você não vai ser hétero Você vai ser o quê Então Esses questionamentos Eles são úteis Porque a gente Precisa tensionar Essa lógica Cis-heteronormativa Que ainda está Na nossa cabeça Na hora de enquadrar Os corpos Das pessoas Mas assim Uma mulher Lésbica Que se atrai Por uma mulher trans Ela não deixa De ser lésbica Porque está se atraindo Por uma mulher trans Não é o trans Que vai qualificar A sua orientação sexual Se ela se identifica Enquanto mulher Você segue sendo lésbica A questão complica Mesmo quando a gente Pensa em cortes Não binárias Ou por exemplo O que muito já Aconteceu comigo Tipo, está lá na festinha Daí a pessoa Acha que eu sou Uma mulher E depois descobre Que não Ou a pessoa Chegou em mim Achando que eu era Um cara cis E depois descobriu Que não Nesses casos Eu entendo que Possa complicar E eu entendo Que a gente Sofre muita violência Também Porque os nossos corpos Não se encaixam Nesse padrão E as pessoas Projetam em nós Essa agressividade Porque elas Não querem refletir E elas Não querem se reposicionar E elas Não querem repensar A própria orientação sexual Então A gente tem que lembrar Que corpos trans São Nessa Hegemonia estética Que eu falei Os nossos corpos Eles são Marginalizados Eles geralmente Não são assumidos Publicamente Como corpos Desejáveis Eles só são Desejados As escondidas Então Aquela coisa Do Brasil Seu país Que mais assiste Pornografia trans Nós As pessoas Nos desejam Ou enfim Fetichizam Nos nossos corpos Mas isso se dá Em geral Às escondidas A gente É muito difícil Que nos desejem Em público E isso Não tem a ver Com o pessoal Isso tem a ver Com uma cultura Que é transfóbica Então Se você Não ficaria Com uma pessoa Pelo único motivo Pela única razão De ela ser trans Sinto muito Mas você é uma pessoa transfóbica E você tem que pensar sobre isso Se aquele corpo Te atrai Se aquela pessoa Te atrai Se você ficaria com ela Se ela fosse cis Mas você não ficaria com ela A partir do momento Que descobriu Que ela é trans Isso é transfobia Enfim Não é culpa minha No caso Você tem que rever A sua própria transfobia E entender De onde que vem Essa sua dificuldade De nos entender Quanto pessoas desejáveis É basicamente Total E acho que Essa questão do desejo A gente está falando Num lugar Da questão Da ordem Do afeto Da sexualidade Mas isso esbarra Inclusive Nas outras Relações sociais Da amizade Você levaria Uma pessoa trans Para sua casa Para um almoço De família As pessoas trans Travestis Frequentam Sua casa No dia a dia A gente vai Para a questão Do trabalho Também Como que é Essa relação Das pessoas trans No trabalho Porque é isso Parece que a gente Só pode existir Nas sombras Nessa coisa Meio secreta Mas ninguém Sustenta mesmo Seja Para uma relação Afetiva Sexual Seja Para uma relação De amizade Relação de trabalho Adoro pessoas trans Mas Não dá para assistir Na minha casa Porque Eu gosto Mas Não dá Então a gente Precisa Repensar Tudo isso Como a gente Relaciona Com essas Configurações De corpos De pessoas De subjetividade Porque No fim É isso São pessoas Também E que Sentem Como qualquer Outro Grupo de pessoas A necessidade De estar Com outras Pessoas De estarem Em almoço De estarem Em relacionamentos De treparem Então assim Vamos De novo Olhar Mas de uma forma Mais sensível E mais crítica Porque A nossa construção Social Cultural Ela é muito cagada Ela é muito cagada Ela Ela faz com que a gente Viva de um modo Muito Muito egoísta E agressivo Porque a gente Agressivo No sentido Que a gente Vai repelindo Qualquer Sinal Mais demarcado De diferença Embora o discurso Seja outro A gente É um país A democracia Racial Que todo mundo É bem-vindo Uma ova A gente sabe Quais corpos São bem-vindes E quais corpos Não são O Brasil Tem essa tensão Muito forte E falando De tensão Para levar Para um caminho Que a gente Não foi ainda Que é nessa ideia Do movimento Eu não sei Para você Mas para mim Por exemplo Pensando Corpos freaks Que também Fazem modificação Corporal Mas dentro Desse recorte Outro Que é tatuagem Piercing Implantes Escalificações Aiboltatube Furcação Etc Eu percebo Que esses corpos Eles também Passam por um processo De opressão De violência Só que os movimentos Sociais Os grupos Não olham Para essas existências Como se fossem Também Oprimidas Ou que elas precisassem Ter algum tipo de apoio Então por exemplo Eu não percebo A questão freak Sendo debatida No meio trans Com muita força Sabe Ou no meio LGBT Como um todo A gente tenta inserir E parece que não é Uma pauta Que interessa Tanto Você sente isso Também? O que é para você Essa questão? Eu senti um pouco Principalmente Por enfim Estar Terminando O meu mestrado E ter percebido Que nos espaços Acadêmicos Causava muito estranhamento O meu corpo E olha que o meu corpo Nem é tão modificado Assim Mas causava muito estranhamento O meu corpo Para além de ser um corpo trans Mas também por conta De ele romper Essa hegemonia estética Do espaço acadêmico Que é aquela coisa Muito formal Muito Um espaço de trabalho Branco Cis Hétero Normal E aí eu fiquei pensando Que de fato Faltava um olhar Assim Sobre essas corporalidades Que Que fogem A esses pactos estéticos E o quanto O olhar Que vem Para nós Ele Acaba sendo diferente E o que eu sinto E o que eu acho Que seria interessante É da gente entender Como o freak Se combina Com outros Outros privilégios E outras opressões Então pensando Por exemplo O meu corpo Eu sou uma pessoa branca Então eu sou uma pessoa branca Tatuada com piercing Quando as pessoas Me olham na rua Elas fazem uma leitura Diferente Do que elas fazem Quando elas têm um corpo preto Tatuado na rua Por conta do racismo Então Que Isso Se entrecruza Com outras opressões O meu corpo É um corpo trans Então além de tudo Ele também já é visto Como um corpo estranho Daí Para além disso Eu me enxer de piercing Eu me enxer de tatuagem Então tipo A pessoa olha Para mim Isso é uma cultura Que é muito Porque quando ela olha Aquele corpo De De convenção De tatuagem Que é aquela Pessoa cis Magra Super padrão Só que tatuada Tudo bem Ela rompe com Hegemonia estética Mas ela não deixa De ter privilégio Por ser cis E ela não deixa De ter privilégio Por ser hétero E por ser branca Então da gente entender Esse freak Também como Algo que se combina Ao nosso lugar social E com as outras opressões Que a gente vive Que faz com que O nosso corpo Tenha uma leitura Muito diferente Do que ele teria Caso não tivesse passado Por essas modificações Pelo menos eu penso Por essa linha Eu queria também Saber como Que você tem Pensado Não, total Penso muito Muito igual Mesmo Muito igual Eu só sinto falta Real De ter Esse olhar Principalmente Eu percebo Eu percebo Que não tem Não é uma urgência Entende? Acho que é esse o lugar Eu olho Ok Eu já ouvi Algumas vezes Que era um assunto Que fugia Da discussão Da diversidade Sexual de gênero Então eu não poderia Falar sobre E é um problema É um problema Porque Enfim É tão próxima A discussão A gente está falando Sobre corpo A gente está falando Sobre vidas Que rompem Com Essa ideia Da normatividade compulsória E que não tem Enfim Esse movimento Que a gente está propondo Fazer De olhar um E olhar outro Não tem É bem difícil Mas a gente vai fazendo Eu percebo Que Existe um movimento Na comunidade free Que tem Feito Esse trabalho De olhar Para essas questões Que envolvam A diversidade sexual De gênero Com mais Proximidade Até pouco tempo Atrás Não sentia isso E agora Eu começo A sentir E é fundamental Que a gente Olhe Para Para Essas discussões Todas De uma forma Como a gente Está fazendo Que você trouxe Lindamente A reflexão Que é de uma Forma interseccional É ok Entendo Que há Um sistema De opressão Que Sobretudo Busca o meu extermínio Só que ainda Dentro desse sistema Eu tenho Alguns privilégios E que Colocam a minha cabeça Atrás Um pouco atrás Para ser cortada Não que ela não vá Ser cortada também Mas ela Por conta dos privilégios Ela acaba Ficando Atrás Privilégio E quando você Fala Por exemplo Das revistas De estética Que Endeusam Esses corpos Sem deficiência Brancos Magros Sobretudo Louros De olhos claros Eu percebo Que no meio Da modificação corporal Esse movimento Também aconteceu Se a gente Olha para as capas Das revistas De tatuagem Por exemplo Que eram muito comuns Na década de 80 e 90 Essa configuração De corpo Que se repete lá Então a gente Quebra Com uma Com uma normativa Mas a gente Não quebra totalmente Assim A gente começa Agora A propor E vou longe Vou problematizar Mais ainda No sentido Não só De jogar A bomba Mas de uma Autocrítica Se você olha Para portfólio De profissionais Só tem corpo branco Tatuagem Piercing E outras Modificações Corporais Só tem corpo branco E para lá Num país Que tem A sua maioria De população negra O que está acontecendo? A gente não está Na Suécia A gente não está Na Suécia A gente não está Na Alemanha E a gente não vê Isso aparecer Então é algo Que vem desde cima E que vai sendo reproduzido Nos micros Locais Assim Então é É importante Que a gente Repense tudo isso A Cami falou Que tem muita normatividade Até dentro da modificação Total Total Deixa eu ver Quanto tempo a gente tem Porque a ideia Era Abrir também Para questões A gente tem A gente tem Aproximadamente Dez minutos Quinze talvez E aí pessoal A gente queria Envolver você Que estão aqui Na conversa Tá Se vocês tiverem Alguma pergunta Para fazer E quiserem digitar A gente faz A leitura E a reflexão Em cima da questão Eu vou até Dar uma olhada No que já foi dito É Tem que dar Uma olhadinha Aqui também É Ó O Cássius Disse que sim Parece que existe Um suposto discurso De respeito Entre aspas Mas se nega A existência social Das pessoas trans No convívio social Total Esbarra naquilo Que a gente Estava falando Mesmo De que Isso não é Só Nas relações Afetivas Sexuais Mas Enfim Para além dela Tem uma pergunta Aqui Como vocês A Nath Como vocês Acham O Toy Está Querendo ler Gente Por mim Segura Onde Toy Como vocês Acham Nós Pessoas Cis Podemos Ah Sumiu Podemos Amenizar Amenizar O impacto Está sumido Diante dessa violência Vivenciada por vocês Tá Henrique Um beijo A gente vai Responder A pergunta Da Nath Então Como que as pessoas Cis Elas podem Colaborar Opa Colaborar Conosco Né Juno Contigo Muito Pela pergunta Eu sou muito Maravilhosa E estou com saudade E Tá É isso Né Pensando que Não existe um modelo pronto E a gente vai errar Muitas vezes Eu até Enfim Penso nisso Me colocando Enquanto pessoa branca Né Que eu faço um esforço Por exemplo Para me engajar Na luta antirracista Mas sabendo que eu erro E sabendo que tem muita coisa Para rever E o que importa É como a gente lida também De maneira responsável Com as nossas atitudes Né Então Para se colocar Como um aliado A luta Eu penso que a gente Tem que olhar Para alguns tópicos Que são muito Sensíveis Para a comunidade De trânsito Por exemplo A redistribuição Financeira Em geral A gente tem mais Dificuldade De acessar os trânsitos Em geral A gente é Remunerado A gente Não é remunerado Ou é remunerado A gente ganha muito menos Do que pessoas Que fazem exatamente O mesmo trânsito Ou talvez trânsito Piores do que os nossos As pessoas geralmente Esperam que a gente Trabalhe muito de graça Em nome da visibilidade Ou ai eu sou tão legal Que eu estou tirando Essa vaga E você é trânsito Um trabalho de graça Para mim Então A gente tem que falar Sobre redistribuição Financeira A partir desse lugar Do tipo Nós também Temos competências E a gente também Quer trabalhar E a gente quer ser Remunerado Justamente pelos tantos Que a gente faz Mas muitas vezes A gente não consegue Nem acessar Esse espaço De tão precário Que é O nosso corre Então Por exemplo Eu tenho muitos amigos Que tatuam E eu também Sei lá A muito custo Comprei a minha máquina De tatu Só que Via de regra A gente não tem Aquele tempo Para ir Fazer o percurso Tradicional Da pessoa Que vai aprender A tatuar A gente vai tatuar Na pré-cheira E muitas vezes Isso enfim Implica muito Tipo A gente vai Tatuar A gente vai montar A máquina Vendo o tutorial No Youtube Enfim A gente tem que encontrar Pessoas da nossa comunidade Que tenham Essa experiência E que tenham Esse saber E que possam Passar para nós Esse tipo Conhecimento sobre A sepsia Sobre Enfim Essas questões básicas Porque em geral A gente não tem Essa grana Para pagar Num curso De mil reais Para aprender A tatuar Então tem coisas Que falam Sobre essa precariedade Do lugar social De ser trans Que dificilmente A gente vai conseguir Dedicar esse tempo E essa grana Para essa formação Inclusive Que dirá Para o trampo Então se você Por exemplo Exemplos práticos Se você vai Administrar uma oficina Se vai fazer um curso Se vai dar uma aula Considere E oferecer Vagas gratuitas Para pessoas trans Porque isso Já ajuda A lidar Com esse obstáculo Que é o da formação E do acesso Sobre redistribuição De grana Tem a ver também Com repensar Quanto da sua grana Você investe Em trampos Que são feitos Por pessoas cis Heterobrancas E quanto da sua grana Você faz circular Na mão de pessoas trans Ou enfim Pessoas pretas Pessoas não brancas Pessoas que não tem Esses corpos hegemônicos É só parar Para refletir mesmo Nossa Eu assisto filmes Eu compro HQs Eu compro a arte De pessoas trans Onde é que estão As pessoas trans No meu consumo Eu consumo Material produzido Por pessoas trans Ou não E aí O terceiro ponto Para além desse Que é do acesso Da redistribuição Eu penso que é Também o posicionamento Do tipo Todo espaço Que você vai Na sociedade Você para E observa Quais são as pessoas Que estão presentes ali Então Eu quando entrei No mestrado Por exemplo Eu vi que era A maioria branca E eu Naquele momento Era o único trans Assumido Que estava ali Naquele espaço A única pessoa trans Um espaço De muitas 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 pessoas Na história Daquele espaço Eu fui a primeira Pessoa trans Assumida a entrar Então Isso te faz pensar Por que as pessoas Trans não estão aqui Elas não ficarem Então A gente tem que Se posicionar E tem que Ativamente Construir lugares Que sejam mais Receptivos Para as pessoas trans Por que as pessoas Trans não estão ali Para além desse Problema do acesso Muitas vezes Quando elas O acesso Esse espaço Ele é tão insalubre Ele é tão tóxico Que a gente não quer Ficar lá Porque é tipo Muito Muito desgastante Porque a gente escuta Coisa transfóbica Porque É muito violento Então se você Vê uma situação De transfobia Acontecendo Se posicione E enfim Seja um aliado Na prática Porque isso Alivia o peso Dessa violência Para nós Eu penso Que são Enfim Algumas dicas Não é garantido Não é um modelo pronto Mas eu sei que Para mim Isso já faz Muita diferença As pessoas Que são aliados Na minha vida Que fazem isso Fazem com que a vida Seja muito mais leve Me senti contemplada E Acho que é isso Às vezes a pessoa fala Mas era só uma piadinha Não foi por mal Só foi um meme Só foi um vídeo Mas Assim Antes de Reproduzir isso Pare e pensa Se isso está Desumanizando alguém Ou fazendo humor De alguém que está morrendo A conta é essa Se está fazendo Alguém De uma forma Violenta Está usando a imagem De alguém De uma forma Violenta Não reproduza Corta a piada Porque não é piada Não é humor Enfim Eu acho que Além de tudo Que você falou É esse cuidado Porque às vezes Tem muita coisa Que passa Nesse lugar Da brincadeira E não é Simplesmente Uma brincadeira Re falou Que não conhecia O Juno Mas depois dessa live Quero sentar com ele No recreio Eu também Eu também Como não se apaixonar Por essa pessoa Eu vi uma pergunta Aqui Bem importante Aqui Se ama Eu já vi Pessoas cis Dizendo que Pessoas trans Reforçam estereótipos De gênero Por conta Das modificações Corporais Tipo Tomar Tomar Hormônios Fazer cirurgias Enfim O que a gente Pensa sobre isso Ai, ai, ai Viu Pois então Vamos Juno Vamos lá Então gente As pessoas que falam isso Parece que elas se fazem De sonsas Um pouco Porque Pessoas cis Reproduzem estereótipos De gênero A partir do momento Que se entendem Enquanto se Se quiser Reproduzir estereótipos De gênero Então Gênero Como a gente Falou antes É uma ficção Ele não existe Tipo Nada No corpo Que vai dizer Que existe um gênero Mais original Que o outro Todos eles São invenções Só que algumas São mais autorizadas Do que as outras E ai O que as pessoas Cis fazem Elas nos acusam De reproduzir Estereótipos Opressores Sobre gênero Mas assim Gente Honestamente Vamos supor Se uma travesti Ela Não pinta as unhas Ela não se depila Ela tem esse corpo Que é lido Socialmente Como masculino O que vão dizer Para ela Que ela não é mulher Que ela é homem Que ela não é travesti Que ela é um homem Ai se essa travesti Vai, pinta a unha Passa batom Se depila Faz essas coisas Que são socialmente Atribuídas às mulheres Vão dizer o que? Que ela está reforçando O estereótipo de gênero Então o problema Não é o que a gente faz O problema é a gente ser trans Basicamente é isso O que pode Que a gente fala Com o nosso povo E dizer Ah não Mas isso está errado Aquilo está errado Gente Pessoas cis Fazem isso o tempo todo Não é dizer Ai porque todo mundo faz Então está certo Mas é que Os lugares sociais De privilégio São muito diferentes O corpo de uma pessoa trans Não ocupa o lugar de privilégio Que o corpo de uma pessoa cis ocupa Então eu acho Que é muita pretensão Você ser uma pessoa cis E vir me dizer O que acha correto Que eu faço No meu corpo Enfim Acho que precisa rolar Essa reflexão De que os gêneros cis Eles não são Mais biologicamente corretos Não são mais originais Do que os nossos Os nossos gêneros Não são falsificações Não são imitações Todos os gêneros São imitações Só que algumas São mais autorizadas Do que outras É basicamente isso Gente A brincadeira Ela é a seguinte Cada um tem um corpo E cada um cuida Desse corpo E cuide muito bem Por favor Se coleguinha quer fazer O que quiser Com o corpo É o corpo do coleguinha Da coleguinha Fica de boa Cuida do seu corpo De repente Você está cuidando Tanto do corpo do outro Da outra De outra E o seu está abandonado Está esquecido Está consumido Por um ranço Por um ódio Que é Talvez um ódio De si E aí é legal Se olhar Se cuidar E deixar as pessoas Serem as pessoas Que elas querem ser Acho que isso Resume bastante A discussão Eu vou falar O nome errado Sidanai Acho que é Enfim Oi, Danai Gente, estou sem óculos A pessoa não enxerga Muito bem E E Tem outra pergunta De patologização As perguntas Vocês Vieram com uma artilharia Para cima da gente Poxa E a gente tem A gente tem Acho que Três minutos Pessoal A gente pode Depois combinar E fazer Um segundo momento Que eu acho Que Surgiram muitas Perguntas boas E que A gente está respondendo De uma forma rápida Que a gente poderia Se aprofundar muito mais Inclusive Dos desculpas Porque Enfim Às vezes Vocês esperam Um maior Aprofundamento A gente não consegue Dar conta Numa live Que tem Pouquíssimo Tempo Mas Eu vi Duas Perguntas Que Elas vão Para o caminho Da autoestima Uma Fala Dessa coisa De como Que é Receber Tantos Olhares Artis Construir Uma autoestima E Refala Alguma coisa De autoestima Também Em 2020 A gente A gente tem 27 segundos Júlio O que Que você Quer O que Que você Quer Fazer Vamos Voltar Agora Em mais Meia horinha Você tem Meia horinha Eu tenho sim Vamos nessa É bom Falar Sobre Pessoal Então é o seguinte Eu vou encerrar Aqui Porque 10 segundos E aí a gente Retoma Para responder As perguntas Que faltam Tá Beijo A gente já se vê Voltemos Voltemos Então para dar conta De responder As questões Que surgiram Não E a gente Estava com Nossa Muito nervosismo De Antes De começar E agora Enfim E agora estamos aqui A gente vai conversar Então vamos Vamos retomar A parte Da autoestima Não como uma última Pergunta A gente conversa Um pouquinho mais Para poder dar conta Das outras Que vieram Pessoal que tinha Feito pergunta Na outra E quiser repetir Por favor Porque aí Não consegui ler Todas Então quem tiver Pergunta Vai mandando Que a gente vai lendo Enquanto a gente Vai respondendo Aqui A Essa questão Da autoestima Márcio Neman Um beijo Juno Quer começar A falar sobre Autoestima Beleza Vamos lá Então É isso O processo De construir Autoestima Numa sociedade Que nos entende Enquanto corpos Não desejáveis Enquanto corpos Que são Mais matáveis Do que Enfim A maioria É bem É bem Complexo E a gente Nem sempre Consegue A altos E baixos Mas falando Da minha Perspectiva Assim As redes Tiveram Um papel Fundamental Assim Na elevação Da minha Autoestima Tanto pensando De que Eu gostaria De estar Cercada De pessoas Que eu amo E que me amam E que respeitam A minha autonomia Corporal E respeitam A minha autonomia De vida Então pessoas Que fazem Que eu me sinta Bem em relação Ao meu próprio corpo Minha vida As escolhas Que eu faço A forma como Eu me relaciono Com as pessoas Então tudo isso Me cercar Dessa rede De pessoas Que seja Saudável E que a gente Consiga lidar Em coletivo Com essas questões Mas também Pensando Dessa perspectiva De que eu já Intervi muito No meu corpo E isso fez Com que eu me sentisse Melhor Em determinados Aspectos Então por exemplo Eu não conseguia Andar de shorts Eu não conseguia Andar de regata No verão Porque enfim Para além de ter Um corpo trans E de ficar Sempre noiando Qual vai ser a leitura Que as pessoas Vão fazer Sobre o meu gênero Se eu sair na rua O verão é sempre Péssimo para mim Porque é isso Eu tenho peito Eu tenho barba Então Eu vou sair na rua As pessoas vão me olhar torto E daí às vezes Eu prefiro sair de casaco Do que sair Tipo com uma regata E as tatuagens Me ajudaram Nesse processo De gostar Desse pedaço De corpo Que antes Eu sentia muita dor Só de olhar para ele No sentido De que parecia Que era um corpo Que não me pertencia E eu fui preenchendo ele Com a minha história E eu fui fazendo isso Também a partir De uma dinâmica De troca Então eu tenho Muitas pessoas Amigas Trans Que tatuam E que colocam Piercing E eu gosto De trocar Com elas Então eu tenho Muitos amigos Por exemplo O Nuna Que é um tatuador Trans de Florianópolis O Kio Que é um tatuador Trans de Florianópolis São pessoas incríveis A gente trocou Muitas tatuagens Então eu sinto Muita falta Desses rolês De a gente estar Juntos entre amigos E daí eles me riscam E eu risco eles Porque eu guardo A nossa amizade Na minha pele E são desenhos Que importam muito Para mim No meu corpo Eu tive também O privilégio De fazer tatuagens Em muitas pessoas Incríveis Assim Tem por exemplo Uma mana Que é a Tio Shoa Ela foi a primeira Professora trans Da história da USP Nunca teve Nenhuma professora Trans antes Ela foi a primeira E ela sofreu Uma agressão transfóbica Lá em Florianópolis E ela me Chamou Para a gente Fazer uma tatuagem E eu tatuei Uma folha De comigo Ninguém pode No braço dela Que foi a reflexão Que ela tirou Dessa agressão transfóbica Que ela sofreu Do tipo Ai vai me agredir Mas enfim Comigo ninguém pode E ela usou Enfim Ela ressignificou Esse evento Que foi muito triste Muito traumático Na vida dela E a gente fez isso Se tatuando E ela também Quis que eu tatuasse No pulso dela Nos dois pulsos Esse corpo é temporário Justamente para lembrar isso Que enfim Nós temos corpos Que envelhecem Que vão se transformando E que tudo é temporário Então eu acho Que isso é uma parte Muito bonita Essa rede Também de amparo E de cuidado Com os corpos É como se fosse Uma rede coletiva De cuidado com o corpo Do quanto a gente consegue Se ajudar E se promover Esses rituais Esses momentos Bem sagrados Mesmo De se curar De eventos Que são traumáticos E tristes Eu tatuei já Pessoas que Que tinham cicatrizes No braço Porque se cortavam E daí eu tatuei Em cima E foi muito bonito Eu me senti muito Honrada Pela pessoa Ter confiado em mim Então eu sempre Me sinto muito honrada Quando a pessoa Confia em mim Para fazer esse tipo De modificação nela Porque é uma coisa Muito ritualística Então eu penso muito Nesse lugar De a gente fazer redes E redes Que também nos ajudem Nesses processos De cura Com o nosso próprio corpo Exatamente isso Exatamente isso A questão da rede Da minha experiência Foi fundamental Por conta da configuração Da nossa sociedade Quando você se entende Quando você começa a se entender Como uma pessoa Que desvia Dessa normatividade compulsória Você vai sendo Não sei nem se aos poucos Mas é um processo De destruição Daquilo que você é Então Se a gente nasce Com uma autoestima Essa autoestima Ela vai sendo estilhaçada Conforme a gente vai Se manifestando Como a gente é E aí A questão do ódio Ao corpo O ódio de si Vai Ganhando força Ali E aí O que me ajudou E o que eu percebo Ouvindo o Juno também E outras pessoas É a rede Porque Vou fazer Uma relação Que parece que não tem Muita a ver Mas tem super a ver Leia X-Men X-Men trata muito disso Mutantes que vão se encontrando Construindo uma rede Para não morrer Para não serem Definitivamente exterminados Enquanto Mutantes Então Para a minha experiência Isso foi muito forte Muito forte Porque Embora você saiba Que a sua família te ame No meu caso Eu sabia Mas existiam Vários pontos Que ela não conseguia Lidar Ela não tinha Estrutura também Por conta da construção Social Para me ajudar Naquilo Então Para onde que a gente Pede socorro Para pessoas Que estão na mesma Situação que nós Então As modificações corporais Elas me ajudaram A ganhar esse corpo No X-Trans X-Trans total As modificações corporais Dentro desse recorte Que a gente está falando Tatu Pírcem E por aí vai Elas me ajudaram A ganhar esse corpo Assim como Juno Então De repente Não era um corpo Que eu odiava mais Então Você ganhar um corpo E passar a amar Esse corpo Que é o que você é É muito forte É muito forte Dentro de um histórico De ódio Estou falando Das modificações corporais Porque é o que Que veio Primeiro Que eu assumi Primeiro Vamos dizer assim E depois Vieram as questões Da orientação sexual E da identidade de gênero Também Que era Um borrão Assim E E aí Foi um outro processo Também De De construir Rede de apoio De suporte De entender O que era isso Principalmente A questão de gênero Que embora Desde sempre Estivesse ali Nesse lugar Do tipo O que eu ouvia muito Que porra é essa Sempre esteve No lugar Do que porra é essa Demorei Quer dizer Eu tive meu tempo Mas quando a gente Olha para os históricos Demorei Para sublinhar Isso em mim E é até curioso Porque o Márcio Nema Entrou aqui Márcio Neman Querido Ele estava fazendo O doutoramento dele Em psicologia E Ali numa entrevista E tal E num dado momento Da conversa Ele olha para mim E fala Você é queer E aí Era uma palavra Que para mim Era nova Naquele momento Eu não tinha Contato com teoria queer Enfim Nada do queer Era Eu era Essa Essa conjuntura Esse híbrido Esse corpo híbrido Esquisito Mas que não sabia Muito sobre nomes Teorias Estudos E etc E aí eu vi Isso E me apropriar Desses estudos Todos me ajudaram muito E percebe Também é um processo De rede Então É o que ajuda É o que salva Então se alguém Que estiver assistindo agora Ou que vai ver Esse material depois Estiver se sentindo Muito estranho Sozinho Sofrendo com isso Com a rejeição Procure Construir Essa rede de apoio Porque salva A vida Real Estou falando Da minha experiência Mas ouvindo Outras experiências Que são muito similares Infelizmente Que eu não gostaria Que fosse A construção de rede É o que faz Toda a diferença Assim Pra autoestima Pro fortalecimento Pra 2020 Que tá uma bosta Mas antes Não era fácil também Nunca foi Então Pra qualquer momento Da vida Tá Acho que é Por esse caminho Gente Perguntas Júnior Se você quiser falar Mais alguma coisa Sobre essa parte Sinta-se à vontade Enquanto as pessoas Não perguntam Perguntas Contemplado Com isso mesmo Que na verdade Eu vou ficando emocionada Falando sobre isso Eu tenho que ficar Fazendo todo um trabalho Afim de retirar fundo É É É É isso também Porque parece que é muito fácil Falar sobre tudo isso Como se fosse Uma história bonita De se contar Como se fosse Super legal Contar Sobre todas essas lógicas De desumanização Que a gente passa E não é bonito E não é legal E nem sempre é gostoso De falar E vai ter dia Que a gente não vai conseguir falar Vem que a gente começa Ah E já Desmontou Porque é É um processo De reconstrução Mas que está ligado Com a memória Que está ligado Com vários Outros lugares Da nossa existência Então é Chega em dado momento Que a gente não consegue falar Edu Que é um professor Maravilhoso Uma pessoa com deficiência Pesquisadora Gay Enfim Uma pessoa incrível Que vocês precisam conhecer O trabalho também Ele fala Dessa dificuldade Ele estava lendo Uma obra Enfim Que tratava Das pessoas com deficiência Ele falou É muito difícil Terminar esse livro Porque A nossa ancestralidade Enquanto pessoas com deficiência Ela não tem parte boa Não teve uma parte Que olha O reinado Que as pessoas Não existiu É só Desumanização Em cima de desumanização Então é Nem sempre é fácil falar A Cami Tinha escrito antes Que ela mudou A fichinha dela De anamnese Para atendimento Cami Amabari Piers Babadeire E mudou a fichinha São pequenas coisas Não são pequenas coisas São coisas grandiazíssimas Quando você muda Essa fichinha Uma pessoa trans Que vai acessá-la Vai se sentir Vista Humana E isso não é Pouca coisa É incrível Viu Feliz Tinha uma pergunta aqui Reperguntou Pluralidade de corpos E alta aceitação Sendo trans Como é lidar Com suas inseguranças Além de fatores externos E aí Jô Nem sou insegura Não posso falar sobre isso Eu já percebi Que por ter que ficar O tempo todo Nesse lugar Da guerrilha De lutar contra Uma visão transfóbica Contra uma visão Patologizante Do meu corpo Inclusive O Lilo perguntou Sobre isso antes Mas enfim Por estar lutando Contra essa visão De que meu corpo É errado Doente Que eu deveria me sentir mal Eu já percebi Que eu me coloco Numa defensiva Eterna No sentido de Não, eu sou muito feliz Eu sou completamente feliz Com meu corpo Não, meu corpo é maravilhoso Não tem nada contra ele Porque parece Que se Eu assumir Que eu tenho inseguranças Eu vou estar Alimentando Essas pessoas transfóbicas Que estão só esperando Um momento Para dizer Ah, tá vendo A lei que tinha Alguma coisa de errado Tinha que ter Alguma coisa de errado Não pode ser certo isso Isso aqui é complexo Porque realmente Tá, é Ter transicionado E depois ter começado A hormonioterapia Me ajudou muito Com a minha autoestima Com certeza Tipo, eu acho que é maravilhoso Estar no meu corpo Hoje em dia Mas Não resolveu Todas as questões Existenciais Que eu tenho Não resolveu As minhas inseguranças sociais Não resolveu O medo que eu tenho De ser agredido Quando eu vou na rua Na verdade Em muitos momentos Acirrou um pouco Porque agora Meu corpo está bem mais Não binário Visivelmente Não binário Então às vezes Eu sinto medo De ser agredido Quando eu saio de casa E quando eu preciso Ir no banheiro E usar o banheiro público E eu não sei qual Que eu escolho Porque independentemente Da minha escolha Eu vou estar No lugar errado Sabe Seja masculino Ou feminino Eu não vou estar No lugar certo Porque esses lugares Não vão estar No meu corpo Então realmente Essas modificações Elas não resolvem Todas as questões Elas deixam a vida Mais prazerosa Mais colorida Mais estilosa Mas elas não Não conseguiram resolver Para mim Todas as questões Eu acho que eu nem Deveria esperar Isso delas Na verdade Porque isso A gente vai lidando Com as nossas redes Enfim Se possível Fazendo terapia Se possível Vivendo Dinâmicas Menos Agressivas Menos violentas Para nós A gente Tentando criar Espaços Que sejam Mais saudáveis Mais gostosos De habitar Enfim Mas eu percebo Que tem isso mesmo Eu nem sempre Vou abrir o jogo Sobre as minhas Inseguranças Para pessoas cis Porque eu sinto Que elas vão usar Essas informações Para me enquadrar Num lugar Que eu não gosto Que é esse Do meu corpo errado Do meu corpo infeliz Porque eu nasci No corpo errado E gente Eu não nasci No corpo errado Eu sinto Que eu nasci No corpo certo E eu faço O que eu quiser Com ele Essa é a questão Então tem isso É difícil Se eu vou abrir O jogo Sobre as minhas Inseguranças Em geral Vai ser Com pessoas trans Ou com pessoas Que eu sinto Que vivem Questões semelhantes As minhas Daí eu vou sentir Mais essa confiança Também Para lidar junto Senão Eu vou Fingir essa fortaleza Porque A qualquer momento As pessoas se espaçam Por cima de nós Na verdade É isso E eu acho Que é isso Sabe Também A gente não está Feliz O tempo inteiro Seja com o corpo Seja com qualquer Outro assunto Da vida Não existe Essa Esse fio Único Assim De que Olha Esse fio É um emaranhado De emoções E sensações E no meio De tudo Tem a insegurança Nem sempre Relacionada ao corpo Ao gênero Outras inseguranças Que surgem Será que eu vou Bem numa prova Será que eu vou Bem no meu trabalho Será que eu vou Dar conta De fazer tal coisa Sei Mas Somos Somos seres humanos Eu acho que Que a gente Precisa sempre Lembrar disso Que não existe Essa fortaleza Essa fortaleza Ela simplesmente É uma falácia Não existe Alguém que seja 100% Segura Em tudo Não existe E está tudo bem Acho que a insegurança Ajuda a gente a olhar Para a nossa vida Com outras Com outras intenções De se entender De repente Em lugares que você achava Que estava resolvido E de repente Isso não foi resolvido Ainda Ao mesmo tempo Existe esse peso Que a gente falou De ser Estar nesses corpos Dentro de uma Configuração da sociedade Como ela ainda é Transfóbica Normativa E aí Isso Obviamente Que afeta Bastante Bastante Também Mas eu acho Que quando o Juno Fala E me contempla De Não 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 deito Eu não deito Simplesmente assim Sabe Porque Parece que é isso mesmo Existe sempre A espera da brecha Para que a gente Oh Não falei Não falei Então por exemplo No meu caso Quando eu falo Que estou Transicionando Ou que eu me entendo Enquanto uma pessoa Transnobinária As pessoas ficam De novo Mas O que você vai fazer De modificação Do seu corpo Você quer operar Você quer por peito Você já estava Tomando hormônio E quando eu digo Que não É como se A minha identidade Ela não tivesse Mais varidade Me incomoda Não Porque É o que eu sou Então assim É muito doido Porque as vezes Eu olho foto Minha Sei lá De alguns anos Atrás Poucos anos Até Que eu tinha Barba ainda E muita Barba Aí eu volto Para a memória Cara Eu me sentia Super feminina Ali já Com aquele corpo Eu tenho um trabalho Inclusive Que é isso É um corpo Que eu fiz Eu fiz toda Uma performatividade Para ele ficar Reproduzir Tudo que se entende Enquanto masculino Do homem E aí eu pego E escrevo Isso não é um homem Em analogia Aquilo Isso não é um Um cachimbo E eu faço A mesma brincadeira Porque Aqui aí Tinha barba Músculos Não tinha Buceta Não tinha seio E eu já me sentia Muito feminina Ali Sabe Era algo Que estava Já ali E aí Óbvio que Estou fazendo Alguns ajustes Para atender As minhas demandas Os meus interesses Os meus desejos Se as outras pessoas Vão ler isso Bem ou mal Paciência A gente vai de novo Para aquela pergunta Cada um tem seu corpo Né E aí cada um Faz aquilo que quer Desse corpo Né Então Essa minha transição Ela é minha transição Eu falo Ah Eu comecei tarde Comecei no meu tempo Né É o tempo que coube Para mim Dentro da minha História de vida Da minha biografia Né É o tempo que eu consegui Tem pessoas Que são 15 Com 14 Com 12 anos Fenomenal Tenho certeza Que essas pessoas Elas vão Ser poupadas De sofrimento Que eu não fui E eu fico muito feliz Por elas Né E acho que é Que é isso Assim E E E de novo Vamos para a rede Né Quando a gente se sentir Muito insegura Inseguro Fique perto De pessoas Que te fortaleçam Né A fortaleza O tempo inteiro Ela não existe Mas quando a gente Está com as nossas Pessoas Tem uma força Que é Sobrenatural Assim É maravilhosa Né É potente demais Ai ai Que delícia Pensar sobre tudo isso Eu li que tinha Alguma Alguma pessoa escreveu Alguma coisa aqui Deixa eu só ver Ops Se eu acho Pessoal É Perceba A Cássia está entre nós Um beijo para a Cássia Rê O que vocês fazem Já fizeram Que ao deitar na cama Tem aquela sensação De felicidade E Engarrafais Eu fiz a diferença Ui Que peso isso Sim Bom Se não tiver mais perguntas A gente Encerra com essa Se quiserem perguntas Aí mandem Que a gente vai Dando conta Senão a gente vai Pegar essa E vai encerrando É Pensando né Coisas que fazem Com que eu deite e pense Que eu fiz a diferença E fique feliz Ultimamente Tem sido a arte Na minha vida E a arte Como um todo Assim No sentido de Quando Quando alguém Que eu tatue Um corpo E que seja Uma tatuagem Que tenha significados Tão profundos Como geralmente é As pessoas que eu tatuo Assim Eu sinto que eu fiz A diferença Porque Eu ajudei aquela pessoa Na relação com o próprio corpo dela E isso pode ser permanente Como foi permanente No meu caso Então ela pode ter começado A gostar de si A gostar de uma parte Da história dela Que às vezes é traumática Que nem sempre é feliz E eu fiz parte daquilo Eu acho que isso Realmente me traz Muita alegria Assim Mas também Quando eu faço Arte Engajada Que é o que eu tenho feito Com a Cia Fundo Mundo Então quando a gente Faz um espetáculo Que é feito só Por artistas trans E aí como Por exemplo A gente teve a oportunidade De apresentar Na convenção brasileira De circo e malabarismo E daí tinha uma lona Montada no centro Da cidade de Eusébio Lá no Ceará Com pessoas da cidade de Eusébio E os nossos corpos trans Lá no circo Fazendo o circo E falando sobre Questões de gênero e sexualidade E ao final do nosso espetáculo A gente foi aplaudido de pé Por todas aquelas pessoas Que estavam lá E provavelmente Para muitas daquelas pessoas Que estavam lá Nós éramos os primeiros Corpos trans Com quem eles tinham Tido contato Mas de maneira Tão positiva Assim Nesse lugar Da admiração artística Para mim Eu sinto que Isso é uma grande Diferença que eu fiz Que é usar a arte Como canal Não apenas Para falar O que eu penso Mas como canal Para me conectar Com as pessoas E para que as pessoas Se conectem comigo Porque Os nossos corpos Quando eles fogem Assim Dessa Dessa hegemonia estética Dessa hegemonia Que é racista Que é capacitista Que é Enfim Que é transfóbica Que é gordofóbica Quando a gente sai disso A gente é visto como um monstro E se as pessoas Nos veem como um monstro Elas não se conectam Emocionalmente com a gente Elas acham Existe um distanciamento Emocional entre nós Então quando a gente Consegue estabelecer Um canal Para se conectar Emocionalmente Para que essas pessoas Vejam Que tipo Nossa Sabe São pessoas Que tem potências E que tem coisas Para falar E que sonham E que tem desejos E isso muda tudo Na verdade Então Para mim Tem sido isso Usar essa arte Como canal Para me conectar Emocionalmente Com pessoas E quando eu faço isso Eu sinto que Eu estou fazendo a diferença Basicamente isso Que maravilhoso Você falando Eu fui construindo A imagem Na minha cabeça Que coisa boa Que coisa boa De se escutar Gostaria de ter visto No meu caso Putz Eu acho que Tem Sei lá Tem uma parte Que é a seguinte A gente vive num mundo Que é muito Muito perverso E que não é de agora É algo que Quando a gente olha Para a história De novo humana A gente percebe Que mesmo nos piores momentos Tem pessoas Que ainda usam De crueldade De querer se aproveitar De querer pisar em pessoas E etc E etc E eu tenho trabalhado muito Para desviar disso Então eu acho que Num sistema Em que Não é uma regra Mas que existe Com muita força Essa ideia De usar pessoas Pisar em pessoas Se aproveitar de pessoas Se desviar Disso já é Tentar fazer uma diferença E eu tento Muito O tempo inteiro E não é que é um esforço Mas é porque É de novo Você está dentro Dessa configuração Então algumas coisas Que a gente Naturaliza Não deveriam ser naturalizadas Relações mesmo De Micropoder Sabe De olhar sempre De cima para baixo Não cabe Sabe Então é sempre Esse exercício mesmo E talvez Esse seja um caminho De fazer A diferença Um outro lugar Também Dentro da arte Porque Eu não sinto Uma divisão Muito Como eu posso dizer Partida Do que é Onde começa a arte Onde começa a minha vida É tudo um grande Emaranhado Como eu já Eu repito sempre Do borrão É isso Inclusive na minha relação Com a arte Dentro da minha arte Eu pauto muito A questão Das pessoas LGBTQIA+, Né E Eu tenho Menos agora Mas assim No momento Que eu estava Trabalhando mais Com arte Eu levava Essa discussão Para lugares Que não eram lugares Propriamente LGBTQIA+, Eram outros lugares E eu percebo Que algumas pessoas Que são ativistas Elas se queixam De sempre falarem Para o mesmo público Para pessoas Que já estão Habituadas Com aquele discurso E eu conseguia Levar essa discussão Para outros lugares E isso Eu acho que É uma diferença Que me agrada Em saber A despeito De todos os desafios E riscos Me agrada saber Que foi feito Sabe Acho que é isso Tá vendo A insegurança É você olhar Para você E reconhecer Que você fez Algo positivo Para mim É um exercício Que Demanda força Eu preciso Fazer um esforço Para reconhecer Coisas positivas Deixa Deixe-me ver Aqui Exemplo Vocês acham Que rola uma parada De resumir pessoas trans Unicamente ao fato De ser trans Apagando suas vivências Experiências Trampos E capacidades Para além disso Deixa eu ver Se tem alguma E antes Da gente responder Recontinou Esse é o coletivo Com a galerinha Da escola Acredito que seja Uma puta evolução E ajudando A vida daqueles jovens Daqui Das praias de Osasco Sim O coletivo Varia mais Inclusive Amo Morro de saudade Cara Na real O coletivo Faz diferença Na minha vida E não ao contrário Eu faço parte Do coletivo Enfim Ao lugar da emoção É uma relação Muito intensa Está na quebrada Movendo esse tipo De trampo Vamos para a pergunta De Fuma um Que é essa Essa ideia De Nos resumir Né Nos resumir Tá Eu sinto Assim Pessoalmente Eu acho maravilhoso Quando me chamam Para falar Sobre questões De transgeneridade De gênero Porque Eu falo sobre Porque é urgente Na verdade É um assunto Velho É tratado Como se fosse Algo novo Então acho Que a gente já Devia Estar bem mais Avançado Nessa discussão Do que a gente Está na verdade Mas realmente Existe Uma redução Toda a nossa Complexidade É o fato De que a gente É trans E isso Tem muito a ver Com a transfobia A gente perde O direito Para ser apenas Trans Então tudo Que a gente Faz Tudo que a gente É Tudo que a gente Deseja Parece que Está vinculado A esse trans E isso Enfim Isso se reflete Nos filmes Enfim Nos personagens Trans Que pessoas Que isso Geralmente Constroem Tudo tem a ver Com essa transgeneridade Com a descoberta De ser trans E com a transição E com a revelação E parece que a gente Perde o direito A ser outras Coisas também E sei lá A Tita Sabe É uma pessoa Super múltipla E faz muitas coisas E vive muitas coisas E eu também A gente vive tantas coisas Para além Da nossa identidade De gênero Que é uma violência A gente ser reduzido a ela Eu queria que me chamassem Também para falar Sobre não monogamia Porque é uma parte Bem importante Da minha vida Eu queria que me chamassem Também para falar Sobre história História das pessoas trans E gênero diversos Porque isso que eu estudo E eu quero ser legitimado Também enquanto uma pessoa Que estuda isso Então eu quero ser chamado Para falar sobre coisas Que vão além Da transgeneridade Só que isso também Passa por um Impacto coletivo De letramento Assim Então por exemplo Nós pessoas brancas A gente tem O dever ético De se informar Sobre racismo E a gente tem O dever ético De tipo Estudar formas De não ser escroto E de lidar Com o racismo Com violência estrutural Institucional Enfim A gente tem Que se informar Para que a gente Não Se veja Nessas dinâmicas De ter que forçar Pessoas não brancas A nos ensinarem A tipo Serem didáticas Com a gente No sentido de que Pessoas Tem que estudar mais Sobre gênero Sobre sexualidade Para que a gente Consiga ter essa discussão Num nível mais saudável E que não seja Tão desgastante Que não seja Tão Porque é isso Dificilmente a gente Vai ser remunerado Quando a gente É chamada Se a gente for Remunerado Melhor ainda Mas em geral A gente já faz Muito trampo Não remunerado De ensinar a pessoa Sobre o que é gênero De ensinar a pessoa Sobre como respeitar Uma pessoa trans Como usar pronomes neutros Sabe A gente já está fazendo Um trampo constante Não remunerado De educar pessoas Sobre essas questões Então se a gente Está fazendo isso Vamos reconhecer isso Coletivamente E vamos Coletivamente Se engajar Nessa tarefa De se educar Sobre as questões sociais Que tipo Estão pesando No Brasil agora Por exemplo O racismo Por exemplo O capacitismo E quando eu digo Que a gente tem que estudar Eu não digo Que isso necessariamente Vai acontecer Pela via acadêmica E eu também não digo Que isso necessariamente Vai acontecer Num lugar de arrogância Do tipo Não Eu estudei sobre isso Então eu com certeza Sei de tudo Sabe A gente precisa Estar no lugar De escuta A escuta Também é um estudo Então se você Escuta O que Pessoas trans Tem a dizer O que pessoas pretas Estão falando Você já está estudando Você já está estudando Então fala sobre Um movimento De tentar aprender Eu acho que é um pouco Mais sobre isso Assim Do tipo Eu gosto De ser chamado E para falar E explicar Sobre questões Trans Não me Não me desgosta Mas eu queria Ter o direito A falar Sobre outras Coisas E para eu ter O direito A falar Sobre outras Coisas As pessoas Precisam Aprender Sobre gênero Porque enfim Eu quero poder Falar sobre essas Outras coisas Só que toda vez Que eu vou lá Antes de falar O que eu quero dizer Realmente Eu tenho que começar Do básico Do tipo Quem sou eu O que é ser trans O que é ser cis O que é gênero E tipo Se a gente já tivesse Essas informações Mais na cabeça Mais prontas Melhor difundidas Entre as pessoas Seria muito mais fácil De ter esse debate E da gente estar Construindo ambientes Mais saudáveis também Para todo mundo Não sei se fez sentido Mas é isso aí Na minha cabeça Fez sentido O que eu falo Fez todo sentido E que fala Importante mesmo Recentemente Teve uma discussão Sobre como Que a gente fala Que parece Que existe uma fala Que não chega Nas pessoas Isso ligado A questão política Mas que escorre Para todos os campos E a Helena Vieira Que é uma mulher trans Mais maravilhosa É intelectual Ela escreveu No Facebook Ela falou Gente A questão não é Como se fala não Não é esse o ponto A questão é Como se escuta Se vocês querem entender Se vocês querem entender Sobre determinado assunto Vocês se calam E escutem Reflitam Não entendeu ainda E quer entender O mesmo exercício Até que a coisa Vai ficando Porque o que acontece Existe a dúvida Aí vem a questão A gente dá a resposta E aí a pessoa Contestar O que a gente Está dizendo De um tom Mais alto Então não Está tendo escuta Porque se a ideia É ouvir Para entender E você já tem Uma contra-resposta Para negar O que a gente Está dizendo Qual o sentido Da pergunta Então eu acho Que a questão Da escuta Ela é fundamental E é o que vai fazer A completa diferença Em como a gente Olha para tudo Então Quer entender mais Sobre a questão racial Escutem As pessoas negras O que elas estão falando Há séculos Quer entender um pouquinho mais Sobre a questão Da deficiência Escutem As pessoas Que estão falando E aí Para todas as outras Demandas Escutem as pessoas Quer entender mais Sobre o feminismo Ou são as mulheres Inclusive O feminismo Ou são diferentes mulheres Com diferentes propostas E aí você vai Construindo O que faz sentido Para você Com base na escuta Que você vai fazendo Enfim Mas é impossível Entender algo Se existe um portão Que barra Essa relação Desculpa Senão É monólogo É monólogo Não tem Diálogo Envolve Escutar A outra pessoa Se não está Escutando É porque Não está acontecendo Diálogo Então não é muito Como a gente fala De repente Você fala De uma forma Muito difícil Será que eu Que estou falando De uma forma Muito difícil Ou você já tem Todo um imaginário Construído E que é mais Difícil entender Porque é difícil Desfazer isso Que você já tem Dentro de você Não sei É um processo É um grande processo E por favor Convidem a gente Para falar sobre Outras coisas Que não são gêneros Enquanto você estava falando Eu lembrei de uma situação Uma vez eu fui falar Sobre trabalho Que é um ponto Que eu gosto De falar E de discutir Mercado de trabalho Principalmente Mercado de trabalho Formal E aí Ok Chegou a minha vez De falar E aí eu fiz Uma introdução E aí Alguém quer fazer Alguma pergunta Aí uma pessoa Levantou a mão E falou Mas como que você Colocou isso Na sua orelha Então assim Eu tinha feito Uma introdução Bonitinha E aí a pessoa Ela não conseguiu Ouvir nada Ela ficou concentrada No que eu tinha na orelha A grande dúvida Era essa Não é porque a dúvida Não era importante Mas assim Eu posso falar Sobre tantas coisas Inclusive sobre trabalho Mas as pessoas Querem que eu fale Só sobre modificação corporal E eu demorei Para perceber isso Sabia Juno Uma vez Até o Henrique Estava aqui Eu fui participar De um evento De um congresso Com um grupo Dançando com a diferença Lá em Portugal E aí daqui Comigo Do Brasil Foi a Flávia Que é uma mulher cadeirante E aí a gente lá Conversando E aí acabou a fala Ela chegou em mim Ela falou assim Você pode falar Sobre muitas coisas Não só sobre modificação Não só sobre Usos do controle Que você fala bem Mas olha quantas coisas Você pode falar sobre E aí eu falo Caralho Porque essa ideia É mesmo de encaixotar Então porque você é assim Você só pode falar Sobre isso E aí a ideia De reduzir Toda a potencialidade Que a gente tem Igual você falou A gente atua Em diferentes frentes A gente pode falar Sobre diferentes frentes Mas aí só lembram da gente Para pautas específicas E em datas específicas Então junho por exemplo Agenda bomba Junho é o mês Da diversidade Sexual de gênero E todo mundo quer Que a gente trabalhe Quer convidar a gente Para as palestras E aí depois de junho Acabou Não tem mais convite E eu adoro falar Entende? Como o Junho falou A gente adora falar Sobre isso E é importante Que a gente fale Mas Vamos abrir esse leque E entender Que esse leque Ele rende mais Acho que é isso Gente Tem alguma pergunta Que passou? Se tiver Por favor Repliquem aqui Que a pessoa Se empolga Falando E não dá conta De falar Respirar E ler Ao mesmo tempo E o pai Está me mordendo Ainda Ele fica aqui Vocês acham Que ele está quietinho? Ele está deitado Me arregaçando De mordida Então são muitas Situações Para processar Então se tiver Alguma pergunta Eu acho Que a gente podia Na realidade Ir para a última pergunta De repente Já nem lembro mais Qual a última pergunta Deixa eu ver Se eu consigo Esperar É Eu acho Que O Cami falou Que aprendeu Bastante coisa Poupou A galera Dando hello Acho que é isso Acho que nós Sempre queremos Ser ouvidos Entendidos Nós A gente Tem que ir a mais Vamos ouvir A questão E aí Essa É a última questão Olha isso Vamos ver Estou tensa Agora É E é isso Gente Lembrando também Que se ficou Alguma dúvida Às vezes Você só lembra Da questão Depois Manda para nós A gente Talvez Repensa Faz outra live Ou a gente Vai conversando Também Que não se esgota O assunto Aqui Exatamente Da outra Da outra Live Que a gente Estava fazendo Há pouco Eu só salvei Lá no Instagram Não coloquei Nada de texto Quando acabar Aqui Aí eu vou escrever Bonitinho lá Vou deixar contato De Juno Então entrem em contato Com ele Caso vocês queiram Marcar trabalhos Conversar mais E se precisar A gente pode fazer Uma outra live Juno está convidadíssimo Para a gente falar Inclusive sobre Não monogamia Que talvez seja Uma pauta E aí a gente Vai para a pergunta Aqui Como entender A cabeça De uma pessoa Preconceituosa Ou Bolsonarista E etc Olha Assim Eu vou falar De uma perspectiva De uma pessoa Que é leiga Que não é Especialista Em psicologia E nem nada Mas tipo O caminho que eu sigo É pensar que a gente Nasceu na mesma cultura Tipo Existem muitos povos Existem muitas Muitas ideias Presentes No Brasil Assim Cada pessoa vai pensar De uma forma Mas a cultura hegemônica Ela é mais ou menos A mesma Que é essa que a gente Estava falando Desde o início Que é racista Que é capacitista Que é gordofóbica Que é transfóbica E eu cresci nela também E às vezes Quando a gente fala Que Por exemplo Quando eu falo Que eu sou trans Que eu sou não monogâmico Que eu sou transexual As pessoas acham Que é tipo Como se eu tivesse nascido Assim Pronto Sabe E não Eu não nasci assim Na verdade Durante Boa parte da minha vida Até aqui Eu fui uma pessoa Bem conservadora Assim E a minha mentalidade Era bem conservadora E durante muito tempo Tipo Eu ainda sou muito moralista Mas eu já fui muito moralista E eu tinha essas ideias também Que eu fui criado Com elas De Enfim Essas coisas Da vida Que a gente está acostumado De fazer piadas Que são preconceituosas De às vezes Rir de umas coisas Que depois você para Para pensar E ver que na verdade É bem escroto Tipo Eu cresci nesse meio também Mas Eu conheci as pessoas certas Eu conheci pessoas maravilhosas Que tiveram também paciência Para me mostrar As coisas que eu vinha pensando Que eram equivocadas Eu fui atrás também Eu ainda me equivoco muito Eu ainda tenho muito moralismo em mim Mas eu segui esse caminho E honestamente Me deixou muito mais feliz Quando eu resolvi ser honesto Em relação à identidade de gênero E a minha orientação sexual Mas tem pessoas Que não vão ter a mesma sorte Que não vão ter o mesmo Privilégio de conhecer As coisas maravilhosas Que eu conheci Que não vão ter acesso A essas informações Que não vão conseguir lidar Com a própria orientação sexual A identidade de gênero Pessoas que talvez Precisassem inclusive Desse amparo terapêutico mesmo Tipo Fazer uma terapia Entender os traumas delas Entender as emoções Que elas têm A agressividade A masculinidade cisgênera branca No Brasil Ela é construída A partir da agressividade Então O macho cisbranco Essa figura Do macho cisbranco Que autoriza A ser violento E a exterminar O que ele não gosta E o que ameaça ele E isso É um problema Porque emocionalmente Essa pessoa Ela aprende a lidar Com a diferença Na base da surra E ela não sabe E ela não sabe lidar Com essas informações Sobre ela mesma De uma maneira Que seja mais Saudável Mais receptiva De talvez parar Para pensar Nossa Eu sinto atração Pelo meu brother Talvez eu seja gay Talvez eu não tenha Nenhum problema nisso Sabe Geralmente isso vem Pelo meio da agressividade Da defensiva Daquela coisa Então sim Tem muitos problemas Nosso país A nossa cultura Tem muitos problemas Mas é isso Eu creio que Essas figuras Essas pessoas Elas também são complexas E elas tem que ser Entendidas na complexidade Delas Nem sempre a gente Vai conseguir resolver As questões Dessas pessoas Na conversa Às vezes a gente Se desgasta Tentando mostrar Para a pessoa Que aquilo que ela Está tipo Pensando Politicamente É equivocado Mas às vezes Não importa o que eu diga Ela não vai querer ouvir Porque sabe Não é que ninguém Tenha tentado também Se comunicar com ela Ou não está aberta Até se escuta Como a Tia falou antes Então são muitas questões Mas eu acho que é isso Tenha noção De que a gente cresceu Na mesma cultura E a nossa cultura Ela tem muitos problemas Então essas pessoas Elas estão completamente Inseridas nessa nossa cultura Muito problemática E é por isso Que a gente tem que criar Novos imaginários E a gente faz isso De muitas formas Tipo Produzindo arte Fazendo filme Fazendo quadrinho Criando Enfim Conseguindo viver Com os nossos corpos Porque daí a gente também Mostra que existem Outros caminhos possíveis Para além desse caminho Tóxico-escroto Que foi apresentado Para nós Como se fosse A única alternativa Me contempla totalmente E esse exercício Ele é Ele é bem dolorido Em alguns momentos De olhar para si Reconhecer os próprios preconceitos E a partir daí Propor uma mudança Demanda tempo Isso dói Mas é um processo possível Para a criação De outras narrativas Outros contextos E a gente precisa Urgentemente disso É Da minha experiência Assim Embora eu tenha Consciência disso Que cada pessoa Está num momento Num processo Eu entendo Eu já estive Em outros momentos Também da minha vida De reprodução De estigmas De violências Etc Mas No atual momento Da minha vida Eu não consigo Estar próxima Dessas pessoas Por exemplo Como eu posso dizer Sei lá Num almoço de família Eu estar confortável Com essas pessoas Assim Eu Tienjo Não consigo Mas é De novo Eu entendo Que elas têm Um momento dela Só que Esse momento Delas Negam A minha Humanidade O meu direito À vida E aí Esse é o meu momento Também Que é o momento De preservação Qual que seria O melhor caminho Nisso tudo Uma transformação Radical Da vida E que estaria Pela base A base Seria a educação Né E aí A gente Vai pro problema Gigantesco Que a gente Tem Que é a educação No Brasil Então se a gente Olha hoje As pessoas Mais velhas Que são muito Preconceituosas Que reproduzem Discursos de ódio A gente tem que olhar Quando a gente Quando a gente Que a educação Que supostamente Deveria ser um direito De todas as pessoas Não foi Né Hoje Vamos estar No século 21 2020 Com todos Com todos esses problemas Muito pelo contrário Muito pelo contrário Quando a gente tenta Fazer um trabalho Que propusesse Essa transformação Radical Que a gente Precisa A gente tem O que a gente Viu Recentemente Construção Do dossiê Antifascistas Persecção De professoras E professores Enfim Pensadores E pensadoras Sendo agredidas Ou seja Se a educação Ela se mostra Enquanto um caminho Possível Da transformação Acontecer Para que a gente Consiga Futuramente Minimizar o ódio A gente não Está conseguindo A gente precisa De um apoio A gente precisa De uma Corrente muito forte Assim Para Que entendesse Que a educação Ela é o lugar Que vai fazer Essa mudança Acontecer É uma pena Que a gente A gente Esteja No meio De uma Pandemia Que a nossa Geração Nunca tinha Vivido E a gente Ainda está Além de se Preocupar Com o Covid-19 A gente tem Que se Preocupar Com o índice De feminicídio Que só aumenta Durante a pandemia Isolamento Resultou No aumento De mulheres Sendo agredidas Mortas A LGBTfobia Que não teve Trégua Racismo Que não Teve Trégua Capacitismo Que não Teve Trégua E aí A grande Questão É essa Talvez Para o Covid-19 A gente Tenha uma Vacina Em breve E para Esses outros Problemas Que são Estruturais Que estão Desde que O mundo É mundo Quando Quando Que a gente Vai Se debruçar Verdadeiramente Para Erradicar Isso Erradicar Não quer dizer Que vai sumir Como um todo Mas Deixa fraco Como se O efeito Fosse muito Pequeno Na sociedade Não como é hoje É um efeito Muito grande Enfim Eu fico pensando nisso Então Eu Pienge Eu não consigo Estar perto Por exemplo Bolsonaristas Não consigo A visão De mundo Colide Enquanto O meu trabalho A minha vida É dedicada Para Para a vida Das pessoas Da minha vida De uma forma Também Pessoal Bolsonaristas A premissa É o extermínio E aí A visão de mundo Que colide Eu não consigo Estar perto Mas eu entendo Que essas pessoas Futuramente Elas podem Passar por um processo De desconstrução De entendimento E Entender a grande Filada Que se meteu Não somos pedras Cada um Está num momento Da vida Eu espero Que isso aconteça Com todo mundo Que um dia Nossa Eu dialoguei Com fascistas Como assim Que coisa horrorosa Nossa Eu dialoguei Com pessoas Que estavam ali Pensando De acordo Com neonazistas Que horror Seria maravilhoso A gente saber Que a maioria Conseguiu alcançar Esse estado De iluminação Que não é nem Ritual Mas enfim Quando não acontece A gente vai trabalhando Essa coisa Isso que tu disseste É muito importante Mesmo Porque frequentemente As pessoas Tentam se isentar De violência Dizendo isso Mas é só Uma divergência Teórica Mas é só Uma divergência Política E não Não é só Uma divergência Teórica Se a sua visão De mundo Quer me exterminar Então Eu não Deveria ser Obrigado A ser gentil A ser paciente A tentar Estabelecer Esse diálogo Com pessoas Que querem A minha morte E que acham Que eu sou menos E enfim A gente refletir Sobre isso Transfobia Racismo Capacitismo Não são Divergências Políticas E teóricas Enfim São violências E elas matam Elas tem o poder Estrutural De matar As pessoas Elas tem matado Então Não é Eu não Considero ético Exigir de uma pessoa Que esteja Sofrendo violência Que ela seja Pacífica E que ela seja Paciente E que ela queira Transformar as coisas No diálogo Porque às vezes O melhor que ela pode fazer É realmente não estar ali E sair dali E cortar contato Com aquele parente escroto Que só acaba Com a sua existência Tipo Às vezes É a melhor saída Mais saudável Para você Então não vou exigir De uma pessoa Que ela esteja ali Realmente se desgastando Enquanto ela é agredida Porque é isso É total isso Que tu disseste É gente E Para fechar mesmo Assim Que a gente Que a gente possa Fazer aí Uma grande corrente Uma grande multidão De freaks Queers Trans E etc Isso debruce Na educação Principalmente a pública Que é a maior Para que a gente Consiga ter uma transformação Que a gente Sonha A gente precisa Muito Muito Sei que Que não é fácil Para ninguém Não é Não é isso Que eu estou dizendo Mas Existem inúmeras maneiras De você apoiar Por exemplo A educação pública Estando no chão Da escola É uma forma Mas outras formas Também são possíveis Então Encontrem Essas formas Dentro das possibilidades De cada pessoa E vamos aí Lutar Para construir Esse mundo Que a gente precisa Está difícil Mas é possível A gente já tem mudado Muitas coisas A gente tem mudado Pessoal A gente vai encerrar Então Que a gente passou Mais de minutos Muitos minutos Do que a gente tinha Pensado inicialmente Era uma hora Mas Não sei Para Juno Para mim Conforme as questões Vão surgindo Eu acho que é importante Ok Vamos É o tempo Que precisou ser Sabe Não foi um tempo Perdido Ou Sufocante É o tempo Que precisou ser Para acontecer Total Eu queria agradecer Eu queria agradecer Todo mundo Que acompanhou Desde o início Quem acompanhou Picado Quem vai acompanhar Depois Agradecer Juno Nossa Muito, muito, muito Obrigado Por ter topado Né Eu Enfim Já tinha Muita Vontade De que isso Acontecesse Que bom Aconteceu Né E que Essa conversa Seja disparadora Assim De muitas dúvidas Muitas inquietações Para que as pessoas Busquem mais Né Busquem mais Como o Juno falou Inúmeras vezes Eu também repito Estou aqui Né E se vocês sentirem A necessidade De que a gente fale Mais sobre algumas coisas Que a gente De repente Não se aprofundou Avisem Escrevam Pelo Instagram Por e-mail Como vocês preferirem E a gente vai repensando Outras formas De se juntar Nesse momento De pandemia Que a gente está Juno Muito obrigado Eu que agradeço Muito feliz De estar presente E é isso Tu és Uma grande referência Para mim Então estou sendo Bem mágico Poder fazer Isso acontecer Juno Delícia Delícia Então só Para finalizar Tenha O registro Já anterior Aproximadamente Uma hora De conversa Mais esse Que eu não sei Quanto tempo Já tem Já perdi A noção Do tempo Conversa boa É assim As horas passam E a gente não vê E eu vou deixar Depois um arquivo único No Youtube Do Freak Guys Também Para quem quiser Consultar pelo Youtube Enfim Todas as redes Terão Um tequinho Dessa conversa Então ó Beijo Para todos Beijos Tchau gente Tchau Até a próxima Obrigada Por terem acompanhado Obrigada Juno Tchau Tchau Tchau